Hoje, no nosso aniversário de 5 anos, chegamos ao programa de número 1260. Nestes 60 meses, muita gente passou por aqui, para produzir, gravar, editar e noticiar. Foram 8 cinegrafistas, 4 editores, 5 produtoras, 11 repórteres, gente que passou e gente que está até hoje, desde o início. Nestes 1260 dias que aparecemos na sua TV, muitas coisas acontecem por trás das câmeras. Diariamente, correria e alegria na redação, edição e até mesmo nos bastidores, enquanto estamos ao vivo. O programa, com 5 anos, conseguiu realizar o sonho de mais de 100 mulheres no quadro Dia de Cinderela. Ela proporcionou a mais de 60 usuários de transporte coletivo uma voltinha diferente no quadro Miss Busão. E quem disse que moto velha não serve para nada? Nas quatro edições do quadro Minha Moto é um Bagaço, foram mais de 100 inscritos. E quatro velharias foram transformadas e voltaram a ser motos. O talento gospel em três edições foi um sucesso e com mais de 50 inscritos em cada ano. E os números são muitos. Nestes anos, incontáveis prêmios foram dados. E muitas, muitas matérias foram ao ar. Cerca de 9 mil notícias foram dadas. Obrigada por fazer parte de tudo isso. Obrigada por fazer parte de tudo isso.